O que é o Póquer? O Póquer correu-me bem desde o início, se bem que perdi, com as melhores mãos que tive, acabei por perder alguns potes interessantes. Você vai ficar com as piores? Não foi bem com as piores, mas de qualquer maneira eu estava confiante. Vim para este torneio a jogar um Póquer mediano, agressivo, às vezes um bocadinho também a defender, mas correu-me bem e mãos marginais correu-me sempre bem. As melhores mãos, aquelas que se jogam para ganhar fichas, acabei por perder. Logo no primeiro dia fiz uma stack confortável, fui vim para o segundo dia com cerca de 70 mil fichas. Ao fim da primeira hora do segundo dia consegui estar quase em chip líder, mas a tal mão me atirou outra vez para trás, reis contra 10 quadros. E a partir daí foi jogar um Póquer controlado e achei sempre, tive sempre confiança que podia chegar longe. E acabou por acontecer. Na mesa final do alinhamento que tinha, havia algum que já conhecia melhor, conhecia pior? Já joguei com praticamente todos os jogadores que estavam na mesa final, em alguns torneios, mas o jogador espanhol que estava ao meu lado de chip líder era um jogador um bocadinho agressivo. Acabou por mostrar isso na mão final, ao chegar mais do que contra dois pares, se bem que a bordo não era nada interessante. Mas já conhecia, portanto, joguei um Póquer engraçado. Foi divertido, foi um fim de semana divertido e acabei por ser feliz também. Foi assim senhor. Agora depois de São João, quando é que podemos vê-lo a jogar o Póquer outra vez? Provavelmente aqui no Sol Verde, quase de certeza absoluta. É um bocadinho difícil ir à Póboa, ir a Espinho, porque as viagens são cada vez um bocadinho mais cansadas. Já estou assim um bocadinho naquela de querer um bocadinho de paz. Vou estar aqui no Sol Verde. Um pouco mais longe de jovem. Vou estar aqui no Sol Verde, quase de certeza absoluta. E vamos ver no que é que dá. Vou pegar nessa deixa e fechar o Póquer. Agora, aqui neste fim de semana de São João, é o ECT que termina. Daqui a um mês, sensivelmente estamos cá para a etapa do Sol Verde, na Sala Península aqui do Hotel Casino dos Chaves. Já sabem, acompanhem tudo no Live Report. Póquer.pt.com